Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times Do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Sul-Americana, é galera, Sul-Americana voltou nas oitavas de final, é Pegando a galera que ficou em terceiro lugar na Libertadores Juntando com os oito que vieram da fase de grupo da Sul-Americana Para quem não acompanhou, a Sul-Americana mudou o seu formato Agora a fase de grupos igual a Libertadores, a diferença é que na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado E na Libertadores se classificam dois Na Libertadores o terceiro colocado entrou na Sul-Americana E os brasileiros jogaram, o último brasileiro a jogar foi hoje na quinta-feira O Santos jogou em casa Então, brasileiros, Brasil, já fizeram cada um a sua partida E o canal resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu Foi bom, foi ruim, mais ou menos Quem são os times que fizeram um melhor resultado Resultado está ruim Decisão em casa ou fora de casa Quem vai ser pior Ou seja, vamos fazer um resuminho rápido, 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 rápido e rasteiro Sobre a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2021 Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro Que tem o seu time na Sul-Americana Ou você que não tem o time, mas está acompanhando, está torcendo para o time brasileiro Ou até mesmo está cercando algum time brasileiro Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Dê o seu like, ative a notificação Coloque os seus comentários E se você gosta do canal e quer ajudar o seu parceiro aqui a crescer Você pode ajudar o canal através do Pix Que é o número do nosso WhatsApp Você também pode se tornar membro do canal aqui embaixo de azul E quando estivermos fazendo as nossas lives Você pode ajudar através do Super Chat Rá, moleque, fala tu que eu estou cansado Então vamos lá para a gente começar a fazer o resumo Do que aconteceu na Sul-Americana Bom, o primeiro jogo da Sul-Americana dos brasileiros É, o que eu vou falar É o do Grêmio O Grêmio jogou fora de casa Contra a LDU LDU Que veio da Libertadores Se eu não estiver enganado A LDU Acho que era do grupo do Flamengo Se eu não estiver enganado Que era um grupo muito do complicado do Flamengo Não era um grupo do mais fácil, não E o Grêmio Deitou e rolou Deitou e rolou Na Sul-Americana E rolou Passou em primeiro lugar Com pé nas costas Essa foi a verdade Só que Meu amigo gremista E aquele que está acompanhando o canal Com o resenco Magalhães O caldo entornou Desandou Desandou o Mingau Lá no Grêmio E começou o Campeonato Brasileiro Só derrota Só derrota Só derrota Só derrota Só derrota Empate Derrota Derrota Empate Derrota O último colocado Os dois últimos jogos que eu vi do Grêmio No Campeonato Brasileiro Na boa Meu amigo gremista Deu pena Taticamente não existia o Grêmio Taticamente não existia o Grêmio Eu acho que o último jogo que eu vi Que foi Eu acho que ainda estava o Diniz Se não estiver enganado Eu acho que ainda estava o Diniz Contra o Atlético Goianiense Irmão Você viu o Atlético Goianiense jogando E o Grêmio Bicho Era uma diferença monstruosa Da taticamente Eu não estou falando Tecnicamente Jogador para jogador Jogador O Grêmio tem Mas tática, irmão Não existia absolutamente Nada Nada Como se fosse aquele jogo de domingo Que você Vai fazer o jogo Vai para lá Depois da semana de trabalho Vai trocar uma ideia Aí a grande maioria Já começa o churrasco Antes de começar o jogo O churrasco já começa antes O nego já vai dar Uma charopada Aí vamos colocar Bota as camisas Bota lá a chuteira O nego vai até de que chute O nego vai até de que chute Ah, você não sabe O que é que chute? Então pesquisa Você, molecada Não sabe o que é que chute? O morcegão? Ih, rapaz Pesquisa Pesquisa Ainda tinha um bamba Mas de bamba Nego não jogava Mas de mocegão Já vi Nego jogar Inclusive eu Na escola Já usei o mocegão Para jogar bola Então Aquele jogo Eu falei Cara Não tem nada no Grêmio Cara Não tem nada no Grêmio O Grêmio me traz O Felipão Bom É uma quebra De sequência Trazer o Felipão Eu falei isso No vídeo Meu amigo Tratador do Grêmio É uma quebra De sequência Sequência de que? De estilo de jogo O Grêmio Vinha com estilo Pá Meio barra Meio tijolo E veio o Renato Implantou o estilo dele Um estilo ofensivo Para frente Muitas das vezes Com a posse de bola Não necessariamente O Grêmio Tinha mais posse Que bola Mas mais posse De bola Todo jogo Não era assim É Grêmio Pegando jogadores Que ninguém apostava E fazendo jogadores Crescer Apostando Em jogadores Que já jogaram bola Mas que estavam Em mau momento Então o Renato Fez um grande trabalho Foi campeão Campeão gaúcho Campeão libertadores Fez um grande trabalho E Deixou lá Tiago Nunes assume Pega uma bomba Por quê? Qualquer treinador Que viesse depois do Renato Ia ter problema Apesar do Renato Estar em queda No Grêmio O Grêmio já estava Em queda com o Renato Mas tinha uma formação Tinha um jeito Tiago Nunes não conseguiu Nem continuar Com o do Renato E nem Fazer o dele Chegou o Filipão Então é uma quebra De paradigma É uma quebra De estilo Porque O Filipão É completamente Diferente do Renato Estilo do Filipão Todo mundo sabe Mas voltado Para proteger A casinha A marcação Muito forte Uma saída Em velocidade Ou seja Ele é mais Um treinador Reativo Do que ativo Mas Na minha visão Foi uma boa Contratação O Filipão Porque ele vai Blindar os jogadores E os jogadores Não precisam De pressão Nesse momento O que menos O Grêmio precisa É de pressão O que mais O Grêmio precisa É de resultados Tá jogando bem Ou jogando mal Não interessa O Filipão Não vai fazer O Grêmio jogar bem Agora Eu não sei Se o Grêmio Vai com o Filipão Jogar algum dia bonito Igual jogou com o Renato Acredito que não Mas vai ter um futebol É Que vai disputar Um futebol competitivo Isso o Grêmio Vai ter E o Grêmio Foi pra lá Pra jogar Eu mesmo fiz aqui um vídeo Eu falei Irmão Esperar o que é do Grêmio Se o Grêmio empatar Tá no lucro Foi isso que eu falei Como é que foi o jogo Irmão O Grêmio acho que deu Dois chutes no gol Dois a um E fez um gol E jogou toda atrás Toda atrás O Grêmio jogou toda atrás Toda atrás O Grêmio não praticou O futebol O Grêmio fez o gol E a beat call E a beat call De jogar A beat call A beat call De atacar Eu vi grande parte do jogo A LDU foi pra dentro Tentou Lógico Tinha altitude Tinha altitude Mas o que precisava o Grêmio Era o resultado E eu vou te dizer Meu amigo Torcedor do Grêmio Não fica puto Porque nesse momento O Grêmio não vai jogar bonito Não vai jogar por música O que o Grêmio precisa É de tranquilidade De chegar às vitórias Uma, duas, três Daqui a pouco o jogador Vai pegando confiança de novo Mal comparando O ídolo do Grêmio Que é o Renato Que hoje saiu Que hoje está no Flamengo O Flamengo jogou Pela Libertadores Quem não viu Eu vou te falar Meu amigo Torcedor do Grêmio O Flamengo fez a mesma coisa Que o Grêmio O Flamengo fez o gol E jogou todo atrás Irmão Teve até chance lá De fazer Mais um segundo gol lá Mas o Flamengo também Jogou todo atrás E olha que o Renato Gaúcho Que é um cara ofensivo Então, irmão Tudo igual Então o placar do Grêmio Foi esplendoroso Eu não lembro Os outros placares aqui Daqui a pouco Eu vou dar uma olhada Mas eu acredito Que esse placar do Grêmio Pelo momento do Grêmio Foi o de maior volume Foi o de maior conquista O de maior peso Na minha opinião Independente dos outros Eu vou dar uma olhada aqui Mas pelo momento do Grêmio Foi um resultadaço Tá definida a classificação? Não O Grêmio joga Pelo Campeonato Brasileiro Depois joga em casa Contra a LDU Tem que jogar mais Do que jogou lá Fez um grande resultado? Fez Mas será que vai entrar O segundo jogo Jogando todo atrás? É perigoso O placar A vantagem É sensacional Mas o futebol Que o Grêmio jogou Foi competitivo Mas Te deixa com a pulga Atrás Da orelha A gente já viu Os times brasileiros Serem eliminados aqui Ganhar E ser eliminado Palmeiras aconteceu isso Ganhou fora E foi eliminado em casa Ganhou em casa Então E outros Flamengo também E outros Então o placar Foi sensacional Mas tem que Praticar Mais futebol Senão A parada vai ficar indigesta O time da LDU Não é isso tudo Não é isso tudo Mas o Grêmio tem que Fazer um pouco mais Do que fez lá Mas a gente entende A altitude A gente entende Que o jogo aqui Vai ser diferente A gente entende aqui Que o Grêmio Vai conseguir explorar Mais o contra-ataque Vai ter mais velocidade Não tem altitude Então o placar De 1x0 Foi Sensacional Parabéns ao Grêmio Parabéns ao Filipão Parabéns É Os jogadores Por que Irmão Neste momento O Grêmio Precisa É de Vitórias Como? Não interessa Uma Duas Três Coloca o Grêmio Tranquilão De novo E com mais moral Então parabéns ao Grêmio Tivemos América de Cali Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Ganhou Fora de casa Também De 1x0 Show de bola O Furacão Furacão bem Furacão bem Na cotação Colocam o Furacão Como um dos favoritos Não colocam o Grêmio Pelo momento Do Grêmio Quando acabou As oitavas de final Todo mundo falou O Grêmio é um dos favoritos Ao título Hoje não é mais Hoje não é mais Mas quando acabou A fase de grupo O Grêmio era Um dos favoritos Pode voltar a ser? Pode Mas tem que começar o futebol Futebol Que o Furacão está tendo Futebol O Atlético Paranaense Está tendo Está bem no Campeonato Brasileiro Um futebol eficiente Que vai ganhar todas? Não Não vai ganhar todas Mas é um futebol competitivo Que credencia O Furacão ao título Essa é minha opinião Se tem algum time brasileiro Que está credenciado O Atlético Paranaense É um desses credenciados Ganhou o Fora de Casa Do América de Cali De 1 a 0 Aí você pega aqui Chutou mais que o América de Cali Chutou 12 vezes Chutou 3 em direção ao gol Passes Foi muito parecido Não fez muita falta Sofreu mais faltas Teve sete escanteios Ou seja O Atlético Paranaense Foi mais efetivo Foi mais efetivo Traz o resultado Para casa Com isso E com o futebol Que o Atlético Paranaense Vem praticando É uma grande vantagem A do Grêmio Foi uma grande vantagem Por tudo que está acontecendo Mas o futebol do Grêmio Te deixa um pouco desconfiado Em casa O Atlético Paranaense não Em casa A gente já Já imagina O Atlético Paranaense Mais forte E com a vantagem De 1 a 0 O América de Cali Tendo que se abrir Então é irmão Para mim Placar mínimozinho Do Atlético Paranaense Mas Para mim Muito bem Encaminhado O Atlético Paranaense Principalmente Porque vai jogar em casa E vem praticando Um bom futebol Tivemos O Bragantino É parceiro O Bragantino O Bragantino Jogou fora de casa Conta o Independente E meteu 2 a 0 Foi o placar Mais largo Independente Del Valle Que o Independente Jogou contra o Santos Pegou o Independente Del Valle Fora de casa Meteu 2 a 0 Irmão Esse é o outro Resultado Fantástico Eu quero que a torcida Do Bragantino Me entenda Por que eu não estou falando Que o melhor resultado Foi do Bragantino Lógico O maior resultado Foi do Bragantino 2 a 0 O que dá maior vantagem Para os times brasileiros É do Bragantino 2 a 0 Mas pelo que o Grêmio Está passando Ganhar fora de casa Irmão Neste momento Foi Fora do comum Deu para entender Eu não estou desmerecendo A vitória do Bragantino Muito pelo contrário Bragantino É outro Credenciado Ao título Porque Vem jogando bem Futebol Bem convincente Bem consistente E de qualidade Já estão falando Que o Bragantino Já tem que se acostumar Porque Provavelmente O Claudinho Não volta Para o Bragantino Após as Olimpíadas Acabando as Olimpíadas Ele já está Já estará em outro time Qual a gente não tem A menor Ideia Mas ele já estará Em outro time A gente não sabe qual é Acredito eu Que o Bragantino Deva estar fazendo negócio Com o Claudinho Um time Da Europa Acredito eu É É onde tem informação Então Resultadaço Do Bragantino Resultadaço Mostrando a sua força Com 2x0 Inicial Jogando em casa Está muito bem Encaminhado Eu acho que Dos brasileiros É que está mais encaminhado É o Bragantino Primeiro Bragantino Segundo Atlético Paranaense De Caminhos Para chegar As quartas de final Então Resultadaço Do Bragantino Resultadaço Mostra Que não é Fogo de palha Chegou Para ficar Aí eu vou falar Meus amigos Esse negócio Time grande Time tem camisa Legal Mas camisa Não entra em campo O mundo está gerando E alguns times grandes Não são mais grandes Infelizmente Tem alguns torcedores Que não vão aceitar Isso nunca O meu time é gigante O meu time é gigante Mas está na série B Está na série C Continua gigante Continua Pela história Mas o momento Não é de futebol gigante Não é de Instituição gigante O Bragantino está Para provar isso O próprio Defesa e Justiça Que jogou Para o Flamengo E perdeu Para o Flamengo É outro clube Muito bem estruturado Não é rico Mas é muito bem estruturado Então Bragantino 2 Dependendo É o Vale 0 Sensacional O Bragantino Para mim É o que está mais encaminhado Lógico Futebol Como todo mundo Faz É uma caixinha de surpresa É 11 contra 11 Que todo mundo fala Mas Acredito que o Bragantino Possa se classificar Com duas vitórias E o último brasileiro Que jogou hoje Em casa Deu mais de 20 chutes Para o gol O Independiente da Argentina Acho que deu um chute Um chute Não deu mais aqui Deu até 6 chutes 4 em direção ao gol O Santos Deu 18 19 chutes 8 9 em direção ao gol Só entrou uma Dava para o Santos Ter feito mais O Santos jogou muito No segundo tempo O primeiro tempo Ficou mais ou menos Mas no segundo tempo O Santos dominou completamente O Independiente Não viu a cor da bola Foi só 1 a 0 Mas Uma vantagem Só que o Santos É o único Dos brasileiros Que vai decidir Fora de casa Grêmio Bragantino E a Teto Paranense Decide em casa E o Santos Fora de casa Contra o Independiente É um bicho É um bicho papão Independente Não 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 É Mas É uma vantagem Só que o Santos Não pode sentar Nessa vantagem O Santos tem que chegar lá Como se tivesse 0 a 0 Quando chegar Isso é de praxe Quando chegar no segundo tempo Lá pelos 25 ou 80 minutos É assim Você lembra Pô meu irmão Eu tenho 1 a 0 Tem que jogar O Diniz Acho muito pouco provável O Diniz botar o Santos atrás Não é uma característica dele Também não pode se expor Igual um louco Porque tem uma vantagem Então não é que não vai lembrar Da vantagem Não Vai Vai lembrar Mas tem que jogar Tem que jogar Não basta só lembrar E sentar No resultado Então o Santos Faz a vantagem Abre a vantagem A vantagem mínima Mas se der empate O Santos se classifica Então O Santos Joga por dois resultados Um empate Uma vitória Porque se der derrota De 1 a 0 É pênalti Né Então Nenhum Brasileiro Perdeu Os quatro brasileiros Que chegaram As oitavas De final Os quatro Ganharam Na primeira partida Sendo Três ganhando Fora de casa Grêmio Atlético Paranaense E Bragantino E um ganhando E um ganhando em casa O Santos O Brasil Foi muito bem Muito bem Representado Por Grêmio Santos Atlético Paranaense E Bragantino Show Estão classificados? Ainda não Ainda falta uma partida Mas Vejo aqui Numa sequência Bragantino Com a classificação Mais encaminhada Depois O Atlético Paranaense Os dois jogam em casa E definem em casa E depois Pensando aqui Caminhando aqui Olhando ali O que eu coloco Em terceiro Com a classificação Um pouco mais encaminhada Mesmo jogando Fora de casa Para mim é o Santos Por quê? Por causa do futebol Que vem jogando Tá? Dá uma oscilada Mas tem o futebol Tem uma construção E por que eu coloco O Grêmio Em último É Com uma desconfiança maior? Porque o Grêmio Ainda não tá jogando bola Vai jogar em casa Com a TLDU? Vai Mas precisa jogar bola Não tem como O Grêmio ficar 90 minutos No segundo jogo Sentado em cima Do 1x0 Como o Grêmio fez lá Aqui não tem Altitude Na casa do Grêmio Do jeito que o Grêmio Treina Do jeito que o Grêmio Gosta Mas a gente não sabe Se vai ter futebol Será que só vai ter o resultado? Se só tiver o resultado A classificação Tá ótimo A torcida do Grêmio Vai amar Mas no meu critério É esse O Bragantino Mais perto da classificação Depois da tática Para Ness Santos E por último O Grêmio Mas Primeira partida Dos quatro Eu como brasileiro Fico orgulhoso Parabéns E vou torcer Para que semana que vem Eu bato a palma Para os quatro de novos E fale Os quatro Passaram Para as quartas de final Esse foi o meu resumo Um grande abraço A todos Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau